Está com vontade de fazer aquele desenho do seu personagem preferido? O curso Como Desenhar é um dos melhores cursos de desenho do mercado. Já conto com milhares de alunos em todo o Brasil e todos estão super satisfeitos com as aulas. O curso vai ensinar técnicas básicas e avançadas desse conhecimento magnífico que é a arte de desenhar. Aprender de forma simples como desenhar de forma profissional do zero. O link está aqui na descrição. O One Punch Man soco 124 disparado e nele aprendemos mais sobre os poderes de Fubuki. Rover é um dos seres mais poderosos inseridos na série de One Punch Man, mas diminuiu um pouco o seu poder após o soco de Saitama. Mesmo assim, nossa Esper conseguiu parar seu ataque e isso a coloca diretamente no páreo de classificações mais altas. Ainda mais pelo fato de sua capacidade de dar buffs em aliados e tornar eles aptos a batalhas com 100% de sua força. Quer saber qual nível de Fubuki deveria estar? Então se liga para falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. One Punch Man soco 124 disparado. Um capítulo curto. Diga-se de passagem, muito curto. Final de ano. Ganhamos um presente. Tudo bem, não pode se reclamar. Cavalo dado, não se olhe os dentes. Eu queria um capítulo mais longo, principalmente o desfecho da luta entre Darkshine e Garou. Mas foi muito interessante. Tivemos um desenvolvimento legal para a Fubuki. Que olha só que legal. Ela é bem poderosa e talvez nem ela saiba disso. Por tentar meio que copiar ali os poderes de sua irmã. Mas calma, eu estou apressando as coisas. Primeiro, se inscreve aí no canal se você ainda não se inscreveu. Ativa o sininho para receber todas as notificações. Um inscritão, um manga lático, dispara o like para dar uma fortalecida. E agora sim, vamos falar de One Punch Man soco 124. Bom, começo dizendo que este capítulo está muito bem desenhado. A perspectiva do local, da luta feita por Murata, mostra a magnitude da associação dos monstros. Hover fica parecendo um pequeno animal quando comparado com todo o cenário. Aliás, Hover é um dos poucos executivos que quando você bate o olho, você não quer ver ele derrotado. Ele é uma mistura de seres antológicos de outras séries. E seu visual faz você mais gostar dele do que desejar ver ele derrotado. E aqui, Hover está em um estágio mais enfraquecido. E acho que a proteção de Fubuki faça mais sentido por conta disso. Porém, isso não tira os méritos dela de forma alguma. O Hover diminuiu sim um pouco de tamanho após o cascudão de Saitama. Mas ainda é uma máquina de demolição. E eu gosto desse desenvolvimento de personagem incrível dado a Fubuki. Porque é muito bom ver que ela se importa tanto com seus subordinados Bang e Bomb. Uma coisa interessante que eu notei é que o Hover também pode controlar a direção e o caminho dos seus ataques. As explosões de energia que ele estava disparando, basicamente estavam fazendo curva na esquina daquele prédio imenso. E nesse curto capítulo, o brilho é dividido entre o executivo e a Esper Fubuki, poderosíssima, mais do que ela imagina. É possível que Fubuki seja tão forte quanto Tatsumaki, mas ao invés de ser tão ofensiva quanto ela, ela deveria trabalhar como suporte. Ela se considera fraca por não notar que tenta copiar os pontos fortes de sua irmã, enquanto ignora os seus pontos fortes. E, portanto, nunca desenvolveu isso. Seus poderes podem dar buffs a seus aliados, além de suas esferas defensivas serem potentes. Isto mostra claramente que Fubuki é muito melhor do que a classe B, onde ela se encontra atualmente. Eu consigo enxergar facilmente ela entrando ali no top 5 da classe A. Não coloca ela no top 1 por conta do Máscara Doce, que é facilmente um classe S. Eu não consigo ver nenhum outro herói de classe A com sessão, talvez, do próprio Máscara bloqueando um ataque de Hover. E ela estava bem confiante o suficiente para fazer isto novamente, apesar de que provavelmente teria morrido no processo. Mesmo os discípulos do Samaritome, que são muito fortes, são barrados pelo próprio Máscara Doce de avançar para a classe B. Ela permanece na classe B1 apenas para fazer o mesmo que o Máscara faz. E o legal é que a classe S é bloqueada pelo Máscara Doce, mas o Genus, ele entrou, basicamente porque ele destruiu a casa de evolução, feita e tanto. Além disso, eles estavam acompanhando o Genus por bastante tempo, esperando que ele se candidatasse a herói lá na associação. E aconteceu algo com o Máscara Doce para deixar o Genus entrar, porque ele simpatizou com sua história de fundo, que até agora ainda não foi explorada. Mas eu posso colocar aqui para vocês que sem Máscara, naquele ponto barrando os classes S, Fubuki desenvolvendo seus poderes de forma correta, como um suporte, ela entraria para a classe S também. Porém, o fato dela não subir nem para a classe A e continuar na classe B é puramente egocêntrica. Ela tem potencial de ser uma classe S, mas Fubuki nunca seria capaz de deixar Máscara Doce na sua frente e ela ser segunda na classe A. Mesmo 17ª na classe S. Ela está preocupada demais com o posto, o elitismo, o monopólio da classe B, para subir atualmente de classificação. O próprio Genus, que é muito bom em analisar os outros, imediatamente disse que ela deveria ter as habilidades necessárias para obter facilmente o primeiro ranking da classe A. Porém, naquele ponto, ele não conhecia, obviamente, Máscara Doce. E Fubuki explicou que ela é a primeira ou nada. Ser segunda não lhe interessa. Temos, então, Bang e Bomb recebendo um buff bem interessante que cessa suas dores e limitações impostas pela idade. De acordo com o Murata em seu Twitter, a técnica utilizada nesse capítulo é mais forte que a usada contra a Centopeia Anciana. Provavelmente, esse golpe desferido em Rover seria capaz de causar danos consideráveis na Centopeia. Eu sempre me perguntei por que Bang e Bomb intencionalmente se contiveram contra a Centopeia. E o que acontece é que não foi tão intencional assim. Eles só não conseguiram fazer sua técnica mais forte porque eles estavam com dores. Mas Fubuki se livrou disso. Suas costas e joelhos ficaram novos e faz pensar o quão incrível seria o poder deles se eles estivessem no auge. Certamente, eles por conta da idade também devem estar guardando tudo para parar Garou. Se Bang não fosse tão velho, eu tenho certeza que esse arco seria mais curto. O legal é que de acordo com o diálogo entre Bomb e Genos, o objetivo real de Bomb não é suplementar o poder de Bang, mas sim suprimir e equilibrar. O que mostra o quão insanamente e poderoso é o herói de posição 3 da classe S. Realmente, Fubuki tem subordinados incríveis. Um capítulo bem legal, a arte é incrível. Fubuki os carregou com força total, mas foi bem curto. Pensei que teremos algo mais considerando o final do ano. Fico curioso se Murata vai mudar o desfecho desse ponto. E aqui um pequenino spoiler da webcomic, se você não quiser ver, pode deixar o like aí e fechar o vídeo. Se você não se importa, bora lá. Na webcomic, Bang e Bomb utilizam esse ataque poderoso, mas não foram capazes de fazer nada com o Rover. Então o Bang diz, esse cachorro não pode simplesmente se sentar. E com essas palavras, Rover se lembra de Saitama e isso assusta ele e acaba se sentando imediatamente. No próximo capítulo, se não houver mudanças, deve nos dar esta cena. Mas confesso que estou mais curioso em ver Darkshine e Garou. E espero que venha essa luta antes de mostrar o que aconteceu com os outros classe S. Saitama vai infernizar, mas o Flash só deve aparecer para fechar o arco. E o Genus está a caminho, tudo caminhando aí para os finais do arco da Associação dos Monstros. Eu vou ser sincero, torço muito que o Orochi seja reutilizado, apesar de começar a ficar bem distante talvez essa esperança. Murata só modifica as coisas com supervisão de One e não fugindo dos desfechos da webcomic. Mas poderiam sim colocar, após Garou e Darkshine, Garou versus Orochi. Seria insano e nos daria o hype que foi feito em cima do Rei dos Monstros. Uma luta insana entre os dois, mas desta vez com o Garou se superando e iniciando sua transformação final. O Garou desperto. Em 20 palavras ou menos, Fubuki tem potencial ainda mais com seus subordinados ao seu lado. Cara, o Fubuki é sensacional. Ela não respeita o Bang, ela não percebe que o cara é um classe S, ele nível 3. Ela acha que o King é o mais poderoso. Obviamente que ele é sim, mas olha os subordinados dela. King, Bang, Bomb, Genos. Está perfeita essa combinação dela aí. E eu acho que sim. Talvez a Fubuki, ela se perde um pouco ali no caminho tentando copiar o que a sua irmã faz. Os seus feitos, que são poderes mais ofensivos, mais caóticos, destruidores. E ela poderia focar talvez nessa parte mais defensiva, porque é incrível. Se ela fortalecesse isso, certamente ela alcançaria um classe S ali. Nível médio, talvez até nem os classes mais baixos, mas acho que um nível médio ali, posição 11, 10. Ela tem um poder incrível, galera. Esse negócio de dar buffs, imagina colocando isso em outros heróis. Um herói como o Tank Top, por exemplo, liberando todo o seu potencial para tankar tudo. Seria incrível. É quase um grupo de RPG e o nosso suporte começa a brilhar. Então tem tudo para a Fubuki se tornar uma das maiores heroínas. Porém, no seu caminho tem quem? Tem o Páscara Doce, que não vai deixar ninguém passar. E ela não quer ser segunda em nada. Ela quer ser primeira. Ela quer ser primeira em tudo. Então, por conta do seu ego, fica um pouquinho difícil. Eu acredito que ela vai ficar ali na classe B por um bom tempo. É isso, galera. O que vocês acharam desse capítulo? Um capítulo curto, mas interessante. Coisas adicionadas bem legais sobre Fubuki. E esse golpe poderoso aí que o próprio Murata confirmou ser mais forte do que foi desferido lá na Centopéia. Que eu tenho certeza que se fosse esse golpe aí, teria causado um bom dano naquela cascadura do Titã da Centopéia Anciana. Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, pode deixar o like, compartilha com seus amigos e chame eles aqui para o canal porque é de vocês. Muito obrigado por assistir. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Fui.